Você pressionado um pouquinho, ele vai voltar a bola pra trás, então toda essa leitura o Botafogo fez. É claro que numa final, quando o Atlético faz aquele gol no iniciozinho do segundo tempo, se abre uma possibilidade, porque você tem 10, bate uma tensão, cansaço mental, físico, enfim, bola, muita bola na área, o Huck pegou uma bola que chutou, o John fez uma defesa, teve uma outra bola que o Davidson cabeceou pra fora. O Vargas teve duas chances muito claras. Mas assim, era tudo meio aleatório, assim. A segunda chance do Vargas foi na base do cansaço, eu acho que do Adriel, o Delson já que já tava esgotado, atrasou uma bola mais fraca pro John. Esperando pela individualidade. Esperando pelo acaso, pela individualidade, bola no Huck, né? Bola no Huck. Só que o cara com 38 anos, uma hora perna, por mais forte que ele seja, uma hora a perna pesa, né? E ele que criou as melhores chances, praticamente, né? Participou de 95% delas. É quase como sempre, né? E o Arquim foi muito cirúrgico nas mexidas também, né? Muito bem, a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco, enquanto a gente tá ainda acompanhando imagens. Essas imagens pra mim é que são as mais espetaculares do jogo, cara. Não é jogo, não, hein? Não tem jogo no Newton Santos. Olha, já que bancadas cheias, o gramado absolutamente tomado. Olha isso, cara. Olha que coisa linda. Moleque chorando lá. Imagina o orgulho, cara. Que emoção de tanta gente, né? E pra tudo isso, você vê o que é o encanto de você passar a torcer pra um clube, e pra um clube ainda que naturalmente não vinha vencendo, que tava toda essa fama de nuvem negra, e você vê essas crianças, né, vestindo a camisa e podendo viver isso daí, é espetacular. O Botafogo agora disputará o Mundial de Clubes, né? O Super Mundial da FIFA do ano que vem. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Vou puxar a sardinha aqui pro meu carioquismo, hein? Terceiro título seguido do futebol carioca, hein? É verdade. É verdade. É Fluminense, Flamengo e Botafogo. E os três estarão no Mundial de Clubes do ano que vem, o grande Mundial junto com o Palmeiras. O jogo desses jogadores permanecerem até lá, pelo menos, pra depois ter um desmanche, uma troca, né? Eu acho que o projeto do Botafogo é muito sólido. Por mais que hoje possa perder uma ou outra peça, você vai ter condições de... E os caras vão querer ir pro Mundial, né? Mas eu acho que uma ou outra venda não vai ser... Eu acho que o mais importante é você manter o Arthur Jorge hoje. Porque me parece um cara com muito domínio da situação e os jogadores confiam demais nele, assim, né? E outra coisa que dá pra confiar é na questão do scout, né, cara? Os analistas de mercado do Botafogo são super competentes, que já deve ter gente na agulha aí. Porque eu acho que, assim, essa questão do Arthur Jorge, ela foi tão importante, porque você vê o Júnior Santos, o Tiquinho, caras que se identificaram com o clube, foram muito importantes, o Tiquinho ano passado, o Júnior até esse ano. Poxa, vieram logo ali depois do acesso. Eles aceitaram a reserva numa boa também, não criaram nenhum tipo de mimimi, de problema. É isso que eu falo da liderança do Arthur, de uma maneira que fez todo mundo entender que o time tá jogando. O Tiquinho hoje não entrou em campo, cara. Não, sequer entrou. O Adrielson voltou do Lyon e sabia que ele hoje seria um reserva. Acabou jogando pela lesão do Bastos, mas ele, ano passado, foi um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, chegou à seleção brasileira, foi pro Lyon, mas voltou pra ser uma opção. E aceitou numa boa, sabe? Então, eu acho que isso tudo faz parte de um processo de liderança do técnico. E você junta, você falando do Tiquinho, você junta também a história daquilo que ele passou ano passado e tudo, cara. Isso aí é uma redenção pra todo mundo, cara. É o tamanho de um desbloqueio emocional gigantesco. Nossa senhora. Vamos ver um pouco mais, vamos falar um pouco mais sobre a bola rolando, né, sobre o que foi o jogo de hoje, com os números da partida, pra vocês verem aqui, os números são...